Preste atenção nesse caso, drogas enterradas em um lote vago perto de uma igreja chamaram a atenção da polícia militar de governador Valadares por conta da ousadia de um rapaz de 19 anos. Ele foi detido por vender os entorpecentes perto da unidade religiosa, lógico. O cliente chegava, então, ele ia lá e desenterrava uma sacola. Foram prendidos nove tabletes de maconha, mais 40 porções da mesma droga, 26 pinos de cocaína, um aparelho celular e 30 reais em dinheiro. Essa é uma ação, gente, com o apoio do Disque Denúncia. Daí a importância, né, do 181. Segundo a PM, o suspeito é conhecido pela polícia e com passagens por tráfico de drogas. O material foi apreendido e o preso, também, todos os material e presos encaminhados para a delegacia de governador Valadares.